Para o especial de Dia das Crianças, preparamos uma dica super divertida com ovos katayama. Para montar o coelhinho, você precisa fazer um corte em cima do ovo, separar um pedacinho, montar as duas orelhinhas, colocar dois cravos para fazer os olhinhos e está pronto o seu coelhinho. Para fazer os detalhes da galinha, utilizamos a cenoura. Fizemos a crista, o biquinho e os pezinhos. Finalizamos com cravo para os olhinhos. O barquinho é muito simples, basta cortar ele ao meio e usar pimentão para vela. Quanto mais colorido, melhor! É muito divertido e as crianças vão adorar! Legenda por Sônia Ruberti